Como é que foi esse processo de criação da Casa das Sete Mulheres, que é o teu grande sucesso? A Casa das Sete Mulheres surgiu justamente de eu ter ido morar fora do Rio Grande do Sul. E naquele tempo, eu conheço há muitos anos, desde criança, um escritor que eu admiro muito, que é o Tabajara Ruas. Ele tinha um romance chamado Os Varões Assinalados, que conta a guerra, a Revolução Farroupilha, pelo ponto de vista masculino, os varões. E a guerra, ela sempre foi tecido masculino, o universo masculino. Quando eu li o livro, que é lindo, tinha uma passagem muito curta que dizia Então, Giuseppe Garibaldi chegou na Casa das Sete Mulheres. E na época, meu ex-marido leu antes e disse Olha, eu acho que ali dentro tem uma história pra tu contar, mas eu não vou te influenciar a ler. E eu li aquilo e liguei Tu acha que eu tenho que escrever um livro sobre essas sete mulheres? Ele falou É Aí eu liguei pro Tabajara e pedi Tu me empresta essa licença poética? E ele falou Claro E aí eu fui pesquisar um pouco Só encontrei cinco mulheres, duas eu inventei E eu acabei escrevendo romance que é exatamente sobre a força do feminino Sobre essa coisa que a mulher tem, essa força silenciosa feminina E aí eu vou ler Obrigado.